Apesar das feridas, apesar das recepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para saudar, enquanto eu te uso, eu pulo de tudo e te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu pulo de tudo e te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das recepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu pulo de tudo e te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, enquanto eu te uso, eu pulo de tudo e te faz chorar. O청 standing na altura, enquanto eu te chamo de vida. Deixa eu te fazer chorar, enquanto eu te uso, eu pulo de tudo e te amo. Vou melhorar que eu te entrei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para criar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso eu cuido Enquanto eu te uso eu cuido da sua família Enquanto eu te uso eu cuido do seu casamento Enquanto eu te uso eu cuido do seu casamento Enquanto eu te uso eu cuido da sua família Enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para criar Enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar paraavis совершar para salvar